É hora de chamar o nosso convidado de hoje, um dos maiores atletas da história do Brasil, um dos maiores basqueteiros da história do basquete mundial, o mão santa e um dos sorrisos mais fáceis que existe por aí. Senhoras e senhores, é uma honra receber Oscar Schmidt! Oscar, que honra te receber aqui. Demais, demais. A gente é muito, muito, muito fã mesmo. Obrigado por ter topado participar da Copa do Cabral. É um prazer estar aqui com vocês, cara. A gente gostaria de fazer um milhão de perguntas porque você é um símbolo do esporte nacional e realmente é uma maluquice a gente estar tendo a oportunidade de conversar com você. Eu, como sou um senhor, vou puxar mais para a antiga. 1987, o Oscar ganha o Pan-Americano, comandando a seleção brasileira, o Pan-Americano contra os Estados Unidos, contra o então imbatível Estados Unidos. A gente ganha na casa deles. É a maior emoção que você já bebeu no esporte? É a maior emoção, mas com diferença, disparado. Nos dez primeiros colocados estão essa vitória aí. Porque é uma loucura ganhar dos americanos. Uma doideira, uma doideira. Tem que ter um filmão disso, né? É, valeria um filme, não valeria? Um filmão. Claro, estamos buscando patrocínio. E quem que interpretaria Oscar Schmidt? Quem? Quem que interpretaria? Um Caio Castro? Um Caio Castro. Um pouco basquete. Pode ser, mas tem que ser um pouco mais comprido o Caio Castro, entendeu? Caio Castro não consegue. O Rodrigo Wilberto. Rodrigo Wilberto está caminhando, hein? É verdade, Oscar, que tem uma história que uma vez tinha um treinador que toda vez que acertava uma cesta ele te dava um bombom e daí tu saiu de uma partida e teve que comer 66 bombom e aí foi tipo... Essa caganeira valeu a pena? Claro que valeu. Cada rebote eu venho e me dava um sonho de valsa. Eu saia pegando todos os rebotes do jogo. E fui parar no hospital, né? Hoje eu como só cinco. Oscar, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre quis ser jogador de futebol, mas eu nunca consegui, mas mesmo assim eu ainda jogo. Você conseguiu ser profissional. Depois de ser profissional, você ainda vai no quintal fazer aquela cesta? Só pra mostrar como é que é 66 ou não? Não dá pra fazer mais porque eu treinei demais, demais. Tá de saco cheio, né? Não vale nem a pena fazer porque... Não, não é que eu não tô de saco cheio. Eu faço palestras. E nas palestras eu sou obrigado a falar da minha carreira. Aquela vitória do Pan-Americano eu tenho que falar. Talvez esse seja o motivo que eu não sinta falta no basquete. Então não dá pra fazer aquilo. É maluquice, cara. Deixa eu fazer uma pergunta, Oscar. Eu vi na sua história que você decidiu não ir pra NBA pra poder jogar pela Seleção Brasileira. Eu fico muito feliz pelo que você fez pela Seleção Brasileira. De verdade, eu acho que deveria ter um filme. Mas você vê no Brasil hoje em dia. Não bate o arrependimento da porra, né? Não, não, não. Sabe por quê? Eu fui lá, eu me senti ofendido. Me escolheram na sexta volta. Escolha 138. Ou seja, antes de mim tinha 137, cara. Eu me ofendi. Foram duas semanas. Uma semana de treinos e uma semana com cinco jogos. Contra os rookies das outras equipes. E foi isso que aconteceu. Me deram 25 minutos. Eu fiz 25 pontos por jogo. Os caras ficaram loucos. Moleque, precisa vir pra cá. E eu falei, não, não. Eu só queria saber se eu era capaz. Se eu jogar um jogo aqui, nunca mais eu jogo na Seleção do Brasil. Essa era a regra de antigamente. Era a regra. Por isso que eu recusei jogar na NBA. Por favor. Muito obrigado, Oscar, por isso. Muito obrigado. Obrigado. É assim, eu me sinto assim no Cabral. Leva esses meninos nas costas, Oscar. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso, Oscar. É muito legal saber, ainda mais de você, que é uma honra pra gente. Porque pra mim, quando tu ficou no Brasil e recusou a NBA, eu falei pros moleque, o que falta pro Oscar é um amigo pra falar. Oscar, não faça isso. Só que agora que eu tô escutando, dobre a honra. De verdade, gente. É, demais, Oscar. Demais. Então vai, Rafito. A pergunta é boa. Eles falaram muito sobre filme aqui, né, Oscar? E como já foi feito um que foi um sucesso com o Michael Jordan, em desenho, se por acaso tiver a proposta de fazer uma no Brasil com a Dora Aventureira aí, não vai. Não, porque é Brasil, e a gente aí, pra você topar aí, que eu acho que vai valer a pena, né? Com o Space Jam, com o Space Jam, com o Space Jam, a gente faz Dora Aventureira, e a gente faz participação também, viu, Oscar? E já apertei sua mão uma vez, hein, no outro canal lá, que eu não vou falar, pra gente que não tá nada. Mas aí apertei sua mão, a mão grande mesmo, assim, segurei legal. E o dedo? E o dedo tava num sovaco, o dedo num sovaco, pra dar aquela brincadeirinha. E eu assim, que isso, Oscar? E ele apertou na minha mão, e brincadeira de... Brincadeira com você de apertar não dá certo não, né, Oscar? Sabe aquela brincadeira de apertar a mão? Não dá muito certo não, quebra mesmo. E aí, tá curtindo o nosso conteúdo exclusivo do A Culpa do Cabral? Vamos fazer um checklist pra saber se você tá com tudo em dia, pra não perder nada, no arroba, como esse centro BR. O YouTube, tu já se inscreveu? Twitter, Instagram, Facebook, tu já seguiu? Então vai lá, e lembra de deixar seu joinha, não vai ficar meigarando isso não. E aí